Bichardo, como é que foi neste ano? Ah, está a ser boa. Só viemos um dia. Estamos a fazer valer um dia. Exato. Está a ser espetacular. Tem várias diversidades das séries e o espaço de amor se dá. Sim, e vejo cada vez mais diversidade das pessoas e das pessoas que saem. O que é que tu não há espera de encontrar ainda hoje? Ela está à espera de encontrar no Facebook, que ela precisa de tirar uma foto. Sim, ela precisa de filmes. Ah, agora é só espetacular. Errei? Não sei. Acho que é em sorprendas. A Comic-Con é em sorprendas. Já viram alguma celebridade? Vimos nos youtubers e... Aquela de abastecar o Comic-Con, às vezes, com a novela. Mas estamos ansiosos para ver a Daniela com a... Ou então, com a Associação. Ok, numa palavra, a Comic-Con é o quê? Em sorprendas! Em que penso? Não sei. Aí me esperava... E me esqueci, então. Temos a pedir... Eu estou com a ver... Muito brincada, muito obrigada! Já é certo... Obrigado.